Aqui eu falo Afonso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje este vídeo tem de ser acelerado Porquê? Por causa que tem o boss aqui O boss tá cá, o boss tá aqui, mano O boss tá aqui, mano O boss tá aqui, mano Meu Deus, isto tá tudo muito à toa E tipo, pus ali uma proteção Porquê? Para se tudo isto morrer Tem ali pelo menos uma proteção Meu Deus do céu, Bergui Meu Deus do céu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Boa Põe aqui um Põe aqui mais um Põe aqui mais um Oh, boss rotado Agora tenho as chaves da minha casa Porquê que o boss estava com as chaves na minha casa? Ah não, isto é a chave do tempo Por causa que as chaves têm relógios E vocês perceberam, de certeza Sou uma flor Ok, 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 ok Duas pimentas Pois vai ser as cinco pimentas Então ainda isto falta Para caramba Para caramba Só aqui é que acaba Meu Deus do céu Mas eu vou terminar no vídeo pessoal Eu só queria fazer este vídeo Para mostrar-vos Eu matando o boss Então, falou-se Falou-se E eu Fui Tchau